O que é o chapéu do pressa? 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 A gente tem o grande... A grande influencia dos quadrinhos, né? Que a gente vai sempre olhar pra eles. Então, essa primeira leva de histórias do Exército Conquistador vai falar sobre um exército que conquista cidades, conquista regiões. É um exército tão infalível que a população só espera ser conquistada por ele em algum momento. E cada um dos capítulos, que são seis inicialmente, eles são independentes entre si. Um, dois, três, cinco e quatorze. São cinco capítulos entre 75 e 76. Eles são independentes, eles são episódicos. E ele vai mostrar também certa fragilidade desse exército infalível. E é uma narrativa bem interessante. É justamente essa coisa de criação de mundo. O que mais desperta é o desenho do Jean-Claude Gaulle. O Jean-Claude, inclusive, que morre em 94. E ele tem poucas obras que vão... Ele morre cedo. Ele poderia viver muito mais e produzir muito mais, colocar o nome dele nos anais das histórias, em quadrinhos. Mas, infelizmente, ele para com esse grande compilado de histórias, essas principais histórias que ele publica. E já são desenhos sensacionais. Aqui está a introdução do Jean-Pierre Dionnet, que é o que faz os roteiros. Ele fala, o prefácio. Ele fez para a edição original, na francesa, da Humanoides. Faz para a edição original, na francesa, da Humanoides. Em dezembro de 2012. E é um autor que ainda está vivo. Ele fez outras histórias. Ele participa de outras questões de criação de roteiro. Mas ele lembra desses momentos que ele teve com o Gal. E a forma como o Gal acaba dando vida a esse roteiro que é simples. O autor, o Dionnet, ele tem um roteiro simples, mas que o Gal faz... Dá uma vida sensacional para cada página. Dá vida, não no sentido apenas da arte, que é bastante bonita. Mas, como eu disse, da própria... Dessas criações, desses enquadramentos que dão um ritmo, uma velocidade e um foco bastante específico. Bem, a segunda e terceira história, o segundo e terceiro arco, vai acompanhar justamente esse personagem, que se chama Arne. E ele tem... São dois momentos. É um príncipe que está numa situação não muito agradável. Ele consegue fugir de um cerco. E aí a gente tem a vingança de arco, inicialmente. E depois tem esse segundo... O segundo ciclo. Que é o triunfo de Arno. Então vai acompanhar. Isso aqui, diferente das primeiras histórias do Exército do Conquistador, a gente tem uma continuidade muito maior. Tanto que a história de 1980 e depois de 1986, esses dois arcos do Arno, ele tem uma continuidade que você não... O próprio Pipoca Nanquim, ou a própria Humanoides, quando publicou, ela não faz transparecer o momento que se separa de uma história para outra. E é tão imperceptível que a gente tem uma leitura contínua, mesmo originalmente separados por mais de seis anos, entre uma edição e outra. E olha só, um pouquinho mais da arte, um pouquinho mais dos desenhos. Bem, as histórias são legais. Eu acho que tem uma criação bem interessante do Jean-Pierre Dionet. Mas o que vence, o que vende esse encadernado mesmo, são esses desenhos que são de tirar o chapéu completamente. Desenhos que originalmente, como eu disse, são branco e preto. Eu quero pegar imagens em branco e preto para comparar, mas as cores ficaram muito boas. Eu gostei muito das cores. Parece natural que as cores tenham sido colocadas, sendo feitas originalmente, pensadas originalmente para a obra. Enfim, esse foi o Exército do Conquistador. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o chapéu do Press Facebook. Me sigam no Instagram, no arroba o PressGard, onde eu falo sobre filmes e séries. Mas quase todo dia tem uma resenha nova lá, também tem o link da Amos. Qualquer compra do link da Amos, me ajuda bastante trazer coisas diferentes, como o Exército do Conquistador. E tem também o Fortaleza Quântica, que é o podcast que está um pouquinho parado, mas a gente ainda vai retomar. Tem alguns episódios que eu preciso editar, mas está meio complicado articular trabalho com as voltas às aulas e o próprio canal, que toma bastante tempo. Mas enfim, procure o Spotify e o Coríntico, qualquer outro agregador de áudio, são episódios atemporais, porque tem várias recomendações. Procura lá. Enquanto isso, bem, comentem aqui. A gente conversa nos comentários, se vocês leram, conhecem essa obra, já ouviram falar ou não, ou ficaram com vontade. A gente conversa nos comentários, até mais e bons quadrinhos.